Pessoal, eu estou aqui com o volante, como eu falei pra vocês. É um volante bem gasto. Ele está gasto aqui no centro, na lateral. E a folga de retoparente é muito normal, né? Então a gente vai abrir ele pra ver o que está acontecendo. Ele é ouvindo desgaste a minha, que é a parte interna. A de baixo, o apoio. Beleza? Abre então. Muito bem pessoal, como vocês estão vendo. Um pouco de desgaste aqui. Devido a este outro desgaste aqui. As molas estão aparentemente boas. Né? Ok, então. Vamos desmontar essa peça. Né? Aqui essa parte de desmontar ela. E finalizar o conserto, ok? Aqui vai ser colocado um calço de ferro. Né? Um apoio. Beleza pessoal? Por hoje é só. Até a próxima.